Lula mal começou o governo e já está, em três meses, com a pior popularidade de um presidente da república em primeiro mandato, desde 1985. Desde a redemocratização. Isso mostra, primeiro, que Lula está caminhando sobre um campo minado muito perigoso e que está se desenhando o que a gente chama na política de tempestade perfeita para o impeachment. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma popularidade muito baixa. É um elemento crucial para o impeachment de um presidente da república. Segundo, porque ele não tem base na Câmara dos Deputados e não se vislumbra um cenário em que ele tem a base, pelo menos no curto prazo. Outro ingrediente fundamental para que aconteça o impeachment. Terceiro, economia. A economia está afundando cada vez mais e o calabouço fiscal apresentado pelo Haddad piora ainda mais a situação da economia, sem falar em outras medidas que vão ser tomadas pelo governo que vão agravar a nossa situação econômica. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. E você também, é... faça o quê? Deixa o like, né? Também para dar aquela fortalecida. E entre nos nossos grupos de WhatsApp, se você quiser participar de concursos para ganhar livros, de campeonatos de debates, para treinar sua oratória. Entre no nosso Discord, se você tiver uma sugestão de projeto de lei. E Academia MBL, se você quiser se formar, se você quiser ser um quadro da MBL, um coordenador, um intelectual, um colunista, um sujeito que comenta em rádio, em televisão. Alguém que disputa eleição, alguém que é porta-voz, alguém que participa de debate, de entrevista, ou alguém que é de bastidor, é de articulação política, é de montagem de chapa, é de montagem de partido. E vocês sabem que a gente deve montar um partido político a curto, médio prazo, enfim. Vamos então falar sobre essa situação do Lula. Isso, assim, ilustra muito do que muita gente tem falado, inclusive eu, sobre o Lula e a articulação política do Lula nesse terceiro mandato. Lula e os petistas estão achando que o momento agora, no terceiro mandato do governo Lula, é o mesmo momento de 2002, 2003, do primeiro mandato do governo Lula. Primeiro, vamos lembrar, no primeiro mandato, Lula tinha pacificado o mercado apresentando a carta aos brasileiros. O grande medo do Lula no poder era uma série de medidas econômicas irresponsáveis que destruíssem o plano real, ou seja, o controle do dragão da inflação, que era chamado na época, o controle daquilo que corroía o poder de compra, principalmente dos mais pobres, que deixava os mais pobres mais pobres ainda, e quem sabia investir o seu dinheiro ficava ainda mais rico. E também da destruição do chamado tripé macroeconômico, que foi uma das principais medidas fiscais tomadas pelo governo Fernando Henrique pra manter a estabilidade, a estabilidade da nossa moeda, a estabilidade do dólar, a estabilidade da economia do país como um todo, daquela segurança econômica pra que os agentes pudessem investir. O medo era que o Lula destruísse tudo isso, mas aí ele escreve a carta aos brasileiros, dizendo que não, que ele vai manter o plano real, vai manter o tripé macroeconômico, que ele não é radical dessa maneira, que ele vai manter os pilares da economia criados no governo Fernando Henrique, mas que vai ter um governo de um aspecto mais social, que vai se preocupar mais com as pessoas, barari barará. Muito bem, ele entra pacificado com o mercado. Segundo elemento, ele entra, ele disputa uma eleição que o próprio Fernando Henrique não queria que o Serra vencesse. Isso fica muito claro porque o Fernando Henrique não colocou a máquina do governo e a base do governo pra trabalhar ativamente pro Serra vencer as eleições. E isso por quê? Nós temos livros sobre isso, falando sobre o quanto o Fernando Henrique queria essa imagem simbólica de um intelectual, de um sociólogo, de um sujeito da academia, passando a faixa presidencial com o metalúrgico. Ele queria viver esse momento histórico e simbólico da academia, do cérebro, da abstração, passando o poder pro chão de fábrica, pro sindicalista, olha que coisa bonita. Então, pra além de não ter colocado a máquina do governo na eleição do Serra, ele também tava com uma impopularidade muito grande, né? O segundo mandato do governo Fernando Henrique foi um mandato muito impopular, foi um mandato que teve escândalos, foi um mandato, assim, conturbado, em que ele terminou com a popularidade muito baixa, o que contribuiu pra que o Lula tivesse uma vitória significativa. Mas que caceta! Mais um elemento. O PSDB e o PFL, que eram as oposições na época, não faziam oposição dura, incisiva e sistemática ao PT, né? Bom, eu mesmo nasci politicamente num contexto em que o PSDB não fazia oposição, em que eu não me sentia representado pelo principal partido que se dizia oposição, que é o PSDB, e que, na verdade, eu, como muitos brasileiros, nós nos sentíamos refém do PSDB, porque a gente era obrigado a votar em gente que era da social-democracia, da centro-esquerda, quando nós tínhamos e ainda temos valores de direita, valores liberais ou valores conservadores. Então a gente se sentia refém, porque só pra não votar no PT, a gente acabava votando no PSDB por falta de opção. Por isso, essa foi uma das razões que me levaram a disputar a eleição, porque pra ter uma alternativa real de oposição, de direita. E o Lula tá assumindo agora um mandato completamente diferente. Um mandato em que você tem uma oposição mais combativa, você tem uma oposição mais organizada, em que a base do governo tá completamente desorganizada, e que o PT não tá entrando com cuidado no poder, o cuidado que o PT teve no primeiro mandato, que foi de, basicamente, distribuir os ministérios de maneira mais igualitária entre os partidos. Não, o PT dessa vez tá mais guloso, tá mais arrogante, ele quer mais ministérios, ele tomou mais ministérios. Dos 37 ministérios, o PT e o Lula, na sua cota pessoal, pegaram 24 ministérios, ou seja, sobrou pouco espaço pra formar base parlamentar, né? O Lula tá 20 anos mais velho, ele já não tem a mesma energia de se reunir com os líderes partidários, de se reunir com as bancadas, de fazer articulação política. O que eu escuto, inclusive de deputados petistas, é que o Lula também não tem mais ninguém pra falar de igual pra igual com ele. Não tem mais gente que o Lula escuta. O Lula está mais arrogante, porque ele antes tinha pessoas que ele respeitava e que ele escutava como um... entendia como um sujeito que era igual a ele, que estava no mesmo patamar de poder que ele. Como o Zé Genuíno, como o Zé Dirceu, como o Gucci Ken, como o Palocci. Eram pessoas que o Lula escutava como se estivesse no mesmo patamar que ele e, portanto, aceitava ser aconselhado. O Lula de agora não. No vídeo de hoje nós vamos falar de traumas. Ele não vê ninguém que esteja no mesmo patamar que ele. E trago aqui até um bastidor que me foi contado por um deputado da base governista. Lula já chegou a dizer pra um ministro que tentou aconselhá-lo. Olha, quando você tiver ali seus 60 milhões de votos, você vem falar comigo. Enquanto isso, quem manda aqui sou eu. Quem venceu a eleição sou eu. Gente, é bíblico, né? A soberba precede a queda. E é exatamente isso que está acontecendo com o Lula. Ele está absolutamente arrogante, não está escutando ninguém. E veja, Lula tem ministros que podem lhe dar bons conselhos de articulação política, de blindagem jurídica. Ele tem, eu posso discordar, diametralmente de ministros. Como o que eu apresentei uma denúncia. Como o Flávio Dino. Mas o Flávio Dino é um sujeito juridicamente preparado pra dar conselhos pro Lula. Ao mesmo tempo, Camilo Santana é um sujeito, ministro da Educação, que tem um preparo também pra dar conselhos políticos de articulação política pro Lula. Mas o Lula não está escutando ninguém. E isso é ótimo, sabe pra quem? Pra nós, da oposição. Quanto mais arrogante ele tiver, quanto maior for o salto que ele pisa na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional na hora de mandar suas propostas, maior vai ser a queda. Maior vai ser a derrota que a gente vai impor contra ele na Câmara dos Deputados. Então, pra você, como eu, tava muito preocupado com as medidas que o Lula pudesse aprovar no Congresso Nacional, no curto e no médio prazo, tudo que se desenha... Vamos lembrar que política é filme. Eu tô falando de uma fotografia. O que está acontecendo hoje? Lula está impopular, a economia está patinando e ele não tem base no Congresso Nacional. Só falta o crime de responsabilidade. E esse eu tenho certeza absoluta que a gente descobre na CPMI do dia 8, na omissão criminosa, não só de ministros do governo Lula, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que do próprio Lula. E esse eu tenho a mais absoluto. E esse eu tenho a mais absoluta certeza